Boa tarde, boa noite, boa noite minha galerinha, tudo bem com vocês? Então família, passando aqui né, pra dizer a vocês aí que Infelizmente peguei dengue, passando muito mal Hoje, ontem não consegui fazer vídeo Hoje tive uma melhora, graças a Deus, mas passando aqui pra agradecer Por todas as mensagens de apoio, de carinho de vocês Muito obrigado a todos vocês Estou aqui na casa de praia com a família Ali eu tô em casa e eles vão no carnaval Mas assim, sou medicado né, minha esposa até queria ficar comigo Eu falei, não amor, pode ir, tá tranquilo Então ela, ela e os meninos, minha sogra foi pro carnaval E eu tô aqui galera, eu já não gosto de carnaval e passando mal Aí mesmo que eu não vou né Então eu resolvi fazer esse vídeo aqui Pra agradecer a vocês Por todo o apoio, por todo o carinho Por todas as mensagens positivas Peço a vocês paciência E assim que der né A gente estará de volta em nome de Jesus, tá bom? Graças coisas acontecem né galera E infelizmente, sei lá Casa arrombada Agora vem a dengue Mas é o que né, a vida né Mas é isso, estamos com Deus E vamos pra cima Obrigado por todas as mensagens tá Deus abençoe a todos Muito obrigado pelo carinho de cada um de vocês Deus abençoe Obrigado Talvez muitos de vocês não tem ideia Do quanto cada um de vocês representa pra mim Obrigado por todo o carinho Vocês Todos os meus seguidores são sensacional Deus abençoe vocês cara Nunca imaginei receber tanto apoio Quanto vocês tem dado Obrigado tá Um beijo E até mais com meus vídeos tá Se eu conseguir galera Eu trago o vídeo pra vocês Hoje ou amanhã tá Fique com Deus Obrigado Acabando o carnaval Amanhã tô indo pra casa Vou dar um pulo no médico Acredito eu Que a barriga aqui tá mal galera Não sei que diácio é esse Né A febre já cortou Muito obrigado Um beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau